Eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Eu te pego, ai, 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 se eu te pego Sabe o meu? Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.